Como ativar a opção para mostrar a linha aqui na barra de navegação no smartphone Moto G24. Você seleciona a opção Configurar, depois seleciona a opção Gestos. Aqui você seleciona a opção Modo de Navegação e depois na opção Navegação por Gesto, você seleciona essa opção de Configurações. E aqui na opção Barra de Navegação, você seleciona a opção Mostrar. Pode ver que agora ele mostra a linha aqui na barra de navegação neste modelo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.